Tá, Lau, ó. Eu fiz uma casinha pra ti aqui no joguinho, pra ti poder sobreviver. E ela tem várias coisas pra você sobreviver. Entra aí na casinha aí. Entra. Tem, tem. Entra aí. Entra aí. Entra. Entrou? Entra aí na casinha. Entra na casinha, Lau. Entrou na casinha, Lau? O que que tem derramado? A cara que vai chover. Ei, Lau. Viu, viu? Ó, entra no teu aquário aqui, ó. Hã? Ó o aquário aqui, Lau. Entra no aquário aqui comigo, vem cá. Ó, Lau. Um aquário. Lau. Não, olha. Vem cá, ó. Tu quer ir na tua sacada? Eu fiz essa casinha com muito legal pra ti, Lau. Tá vendo? Que da hora. Ó, Lau. Entra aqui na sacada, ó. Vem cá. Olha que da hora, Lau. Na sacada. Curtiu, Lau. Essa casa, ó. Conta aí quantos blocos tem a casa. Tem quatro blocos por três. E tá no chão. Aí lá dentro eu entro, eu tô embaixo da água. Aí depois eu olho se eu ando. Tá, e eu também fiz um lugar infinito pra ti andar. Bom, quer ver, ó. Clica aí no não, entra aqui. Vai. Já me perdi. Eu olhei pra frente e pra trás, não sei agora. Até a frente e onde é a trás. Tá, vem. Vem até eu. E onde é que tu tá? Se eu tô me vendo, treino. Vem, homem. Ou corre direto pro... Viu, é longe, homem. Tu pode correr, corre à vontade. Eu tô correndo pro lado certo? Não sei. É que se eu entrar, eu também vou cair aí. Calma aí. Aí, ó. Te tirei. Ó, tu caiu. Mas que é o cachorro da casinha?